O que cada estado brasileiro tem de melhor? É muito fácil! Em Minas Gerais tem pão de queijo, Paraná tem araucárias, Pará tem Joelma, Rio Grande do Norte tem Natal, então deve ter Papai Noel. Que piada, hein? É, que piada. Você tá rindo? Não tem graça, cara. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha, que estuda os brasileiros. Isso, esse é um país diversiado, rico, diferente. Tem tantos estados, cada estado tem tanta coisa, e isso, no início, foi minha lista. É claro, outros estados são também famosos por diferentes coisas, São Paulo, por exemplo, tá famoso por muita gente. Tá bom, agora eu quero saber a opinião do próprio brasileiro. Os brasileiros fizeram a lista das coisas pro que cada estado tem de melhor, provavelmente porque, com certeza, tem as coisas que eu ainda não conheço, coisas que eu não vi ou não prevei, pode ser comida, pode ser bebida, pode ser gente, pode ser joelma, pode ser alguma mais coisa, algum animal. Recentemente descobri que animal também significa algo legal. Cuidado, gemelão, vá pro canto, seu animal. Que oração? Ora se inscrever no meu canal, porque meu canal é animal, e deixa joinha e bora começar. Mas antes de ir para os estados, eu tenho uma informação para vocês. Quem aí gosta de concorrer aos prêmios? Eu gosto muito. Então, quero compartilhar com vocês a promoção Bino Tour. A galera animada do Binomo está fazendo essa promoção interessante, onde você pode ganhar Macbook Pro, iPhones 13, e uma vale viagem de 9 mil dólares para realizar a viagem dos seus sonhos. Que legal, né? Já estou pensando para onde eu poderia ir. Eu já cantei para vocês o que é a Binomo, mas vale a pena repetir. A Binomo é uma plataforma de negociação online onde você pode ganhar dinheiro extra fazendo previsões dos preços, indicando se um valor vai subir ou vai descer ao longo do tempo. Super simples e intuitivo. Para participar do Bino Tour, presta atenção nas regrinhas. O concurso é válido só para os novos usários do Binomo que se inscreveram em agosto e fizeram o primeiro depósito. Então, corre! Pega o meu cupom na descrição do vídeo e faz o seu cadastro. Toda vez que você negociar um total de 920 reais diários em uma conta real, você recebe um Bino Ticket. Quanto mais Bino Tickets, mais chances de ganhar. Aí, no final de cada semana, um sorteio dos tickets vai definir uma vencedora ou um vencedor dos prêmios. Então, participe de 15 a 30 de agosto. Para saber mais informação, dá uma olhada na descrição do vídeo e boa sorte. O Brasil tem 26 estados mais o DF e cada um desses estados tem algo de melhor. Cada um deles tem a sua peculiaridade. E nesse vídeo a gente vai falar o que cada estado do Brasil tem de melhor. Claro que alguns tem várias coisas que eles têm de melhor, mas a gente vai falar apenas uma coisa de cada estado. E no seu estado aí, será que você consegue adivinhar o que a gente vai falar? Já escreve nos comentários aí de qual estado que você é e o que o estado tem de melhor. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Melias Atimunhac. Estou aqui com o Alex. E hoje vamos falar o que cada estado do Brasil tem de melhor. E olha o alfabético. Começando pelo Acre. O Acre é um dos maiores produtores de borracha do mundo e ele é o único lugar do mundo a utilizar látex nativo na produção dos seus preservativos. E eles extraem esse látex da árvore seringueira. Olha aí, a gente fica falando... Uou, uou, uou! Eu já... A Acre chegou, chegando. Entrou no assunto, entrando. Peraí, deixa eu ver mais uma vez. Os preservativos. E eles extraem esse látex da árvore seringueira. Olha aí, a gente fica falando do Acre aí, ó. E o interessante também é que a maioria desses preservativos aí é produzido para o governo entregar de graça nos postos de saúde, né? Caraca, essa camisinha que tem gratuita aí no Brasil inteiro geralmente é feita no Acre. Olha aí, o Acre aí, ó. O Acre salvando o carnaval da galera, salvando o futuro da galera aí. Para de fazer as piadas sobre as dinossauras. Meu Deus, por favor. Agora vamos fazer as piadas sobre as dinossauras com camisinhas. Tá bom. Não. Alguém me para! Alguém me segure! Isso é algo que definitivamente eu não podia esperar, mas é muito legal, né? Tipo, vocês não precisam o óleo ou gás para produzir esses tipos de coisas, para produzir elásticos e vocês usam alguma borracha natural dos... E aí, mano? A galera falando que o Acre não existe? É o seu filho que não existe! Graças ao Acre. A Lagoas tem os folclores mais ricos do Brasil. Lá tem o Bumba Meu Boi, Caboclinhas, Cavalhada, Fandango, Coco de Roda e muitas outras danças e costumes interessantes. Caraca, até saiu uma série Netflix, né, cara? Voltada para o folclore do Brasil. Pô, interessante, cara. É muito rico, né? A nossa cultura aqui no Brasil é muito rica. Exatamente. Amapá tem uma das maiores fortalezas da América Latina. A fortaleza de São José de Macapá, que pode abrigar até 1.200 militares. Caraca, hein, mano? Minha coisa preferida em Amapá é Amapá, Macapá e Watapá. O que pode ser mais lógico, simples e fácil para lembrar para uma gringa? Tudo isso para proteger o Brasil, né, cara? É, Amapá aí, ó. E também Amapá é o estado brasileiro que faz fortaleza com a Europa, né, cara? É a maior fronteira que a França tem com outro país, cara. É no Amapá. Amazonas tem a maior diversidade de frutas do mundo. Amazonas é muita coisa, em muitos sentidos, né, cara? Lá, quando você chega num restaurante, lá você fala tem suco de que? Aí o garçom te traz um cardápio só de suco, né? Exatamente. Bahia é pioneiro. Pera, pera, pera. Já pularam tão rápido para a Bahia? Interessante. Sobre o Bahia, ele vai falar do que? O Bahia tem de melhor, de... Eu não posso dizer... Queria dizer comida, mas eu vou começar uma pequena guerra nesse assunto. Ou se eu vou calar falar que é comida, porque nos outros estados, né, também... Comida é difícil escolher, porque cada estado tem a sua coisa. Mas falando dos sucos na Amazônia, imagina, eu estou morando em São Paulo, né, vocês sabem. E eu sempre falo sobre as frutas que eu estou descobrindo aqui, sempre, as novas, sabores, essas coisas, sucos que eu estou tomando e pedindo nos botecos, na esquina. E isso, ainda estou só dentro dessa área de São Paulo ou alguns estados pertinhos. Eu devo ir para o Amazonas, só. Provavelmente isso, só. Bahia é pioneira em engenharia. E o elevador Lacerda foi o primeiro elevador com o povo do mundo. Caraca, você não sabia não? Interessante. E foi lá que... Depois desse vídeo, faça pausa na sua rotina e não deixe de ver o meu vídeo do Salvador quando eu fiz... Essa foi uma das primeiras mas minhas grandes viagens pelo Brasil. Era exatamente em Salvador com várias coisas e não faltou elevador e aventuras no elevador. Micos, né? Que teve o primeiro sistema de água encanado do Brasil e também foi lá onde o primeiro automóvel do Brasil andou pela primeira vez. Caraca, os caras ficam falando que a Bahia só tem preguiçoso, mano. Pois é, olha aí. Os caras fazem o que tem o primeiro que a gente aí, tem que acabar com preconceito. Esse canal também tá aí pra isso, né? Esse canal aqui tá aqui pra isso. O Ceará é referência nacional em educação pública e possui um dos maiores índices de aprovação do país no vestibular do IME, Instituto Militar de Engenharia. Que é uma faculdade aí casca grossa, cara. Pra entrar é difícil. Sério? Caraca, é o Ceará, hein, mano? O de Cid... Ceará. Meus grandes respeitos, abraços, fica com Deus, ótimo dia, qualquer coisa, desculpa. Não, mas isso foi muito interessante. E desculpa, sim, eu tava imaginando que vai ter mais coisas, pode ser turísticas, mas, graças a Deus, não. Oxe, nossa senhora, essa informação que eu nem sabia, não sei se vocês sabiam. Isso é muito mais interessante sobre o que cada estado tem de melhor, porque mesmo quando a gente viaja em algum estado um novo brasileiro e descobre algo, a gente pode ser não presta atenção nos fatos assim. Por exemplo, eu nunca ouvi falar sobre universidade de engenharia, onde tá difícil entrar em Ceará. Eu ouvi sobre dicionário cearanaense, cearense. Por enquanto, só isso. O federal abriga os três poderes do Brasil. Que é o Legião Urbana, o capital inicial e o Raimundo. Exatamente, mano, no porão do rock. Putz, já me procede no porão do rock do Brasil. Ele deve falar do rock? Mas na verdade, esses três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Espírito Santo tem a melhor cidade do Brasil para abrir um negócio que é a sua capital, Vitória. Caraca, hein, mano? Legal, mano. Espírito Santo é aquele estado que é próximo em cima de Rio de Janeiro, é certo? Espírito Santo também tem muita coisa de interessante. Eu não sei, tipo, eu não tenho nenhum amigo ou amiga que foi pra lá, então não tenho ninguém pessoalmente que eu posso perguntar sobre, mas pelas fotos que eu vi, pelo que eu ouvi de vocês e vídeos na internet, parece que é Vitória, muito interessante. e no estado em geral, atrações naturais são superlegais. Me fala mais sobre esses lugares. E, em total, fala mais do seu estado. Agora, a gente tem pouco a pouco a pouco de cada um, mas com certeza tem algo que a gente perde ou que a gente não falou. E se você mora lá, com certeza você conhece melhor o que tem de melhor no seu estado, então não fico tímido, fala mais nos comentários. Isso é sempre interessante, olha quantos fatos. curioso se a gente já descobriu. Nome bom, né? Pô, Espírito Santo é mó legal, mano, eu passei uns dias lá, passei tipo umas três semanas lá em Espírito Santo e, putz, chique, mano, mó legal. Goiás é a maior fonte de águas termais do mundo e todo mundo conhece lá como Caldas Novas. Pô, quem nunca foi, né, cara, em Caldas Novas lá de Brasília? Os velhos, quando aprendeu. É, eu nunca fui. Vai, tudo pra lá, é mó legal, cara, Caldas Novas é massa demais. Inclusive tem a festa de rua mais caótica do Brasil, que é o Caldas Caldas. Pô, é bem seguinte, eu já vi uns vídeos no YouTube só dessa. É só pelo nome, festa mais caótica. Mas, eu tava pensando que qualquer festa no Brasil ela é mais ou menos um pouco caótica. Não precisa, não precisa procurar muito tempo, só pode dar uma olhada no meu vídeo da festa junina em São Paulo onde eu não sei como as pessoas aleatórias e tudo foi bem raótico até as pessoas quase quebraram o meu pescoço, não sei, foi, mas foi muito legal, quadrilha da minha vida. Roseta, vai tudo pra lá, cara. Vai tudo pra lá, é mó legal, Caldas Novas é massa demais. Inclusive tem a festa de rua mais caótica do Brasil, que é o Caldas Counter. Pô, é bem sinistro mesmo, eu já vi uns vídeos no YouTube dessa festa aí, na rua, a galera faz tudo na rua, mano. Tá nem aí, né? Tá nem aí. Maranhão tem um centro de lançamento de Alcântara, que é um lugar projetado para lançamento de foguetes e satélites, mas que nunca deu certo. Essa é uma coisa boa que a sociedade podia ser boa, né? Exatamente. Talvez no futuro, né, cara? É. Mato Grosso possui um dos maiores volumes de água doce do mundo. Mato Grosso é bom, Mato Grosso é bom. Eu já falei que eu tava indo pro Acre com dois youtubers, o Gabriel Balian, a gente passou lá em Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, comemos de graça no restaurante lá do nada, mano. Chegamos lá, sujo, descalço, comemos de graça, mano. Aí, precisa ver, Mato Grosso é muito bom, né? Mato Grosso é massa. Mato Grosso do Sul tem uma das cidades mais arborizadas do Brasil, que é Campo Grande. Nessa ano que eu fui, não. Já fui lá. É arborizado mesmo, lá? É bem arborizado lá. Minas Gerais possui o maior acervo arquitetônico e artístico do período colonial em todo o Brasil. Realmente, né, cara? Tem cidades lá que são muito coloniais, muito antigas, né? Exatamente. Vocês sabem perfeitamente que eu já fiz duas, três viagens para Ouro Preto e Mariana e esses cidadinhas pequenos pertinho têm o vídeo no canal porque eu tenho um amor bem peculiar para esse tipo de arquitetura brasileira, essas igrejas, essas cidades em geral, a atmosfera em geral. Porque isso eu não vi em nenhum outro lugar do mundo. Tipo, eu não acho esse tipo de arquitetura e de cidades tão parecidos com Portugal. mesmo eu fui somente em Lisboa. De qualquer jeito, não acho porque isso é bem peculiar. Quando essa arquitetura é colaborada com a natureza, esses morros verdes que tem em Minas Gerais e tem até algumas pequenas cachoeiras, sim. Isso é diferente. E a galera lá de Minas Gerais são muito gente boa também. Eu diria que Minas Gerais tem as pessoas mais gente boa do Brasil. E é melhor comida do Brasil. Ah, é? Esse daqui mais fofinho. É melhor comida do Brasil. É de mãe, sabe? Pará é o maior produtor mundial de açaí. Saudade de açaí. Aqui é açaí. Açaízinho aqui é 12 libras. É tipo 100 reais no açaí aqui, velho. E o Pará também, cara. Tem muita comida que só tem lá, cara. O Takaká, Maniçoba, entre vários outros aí. Caraca, Pará é massa, né? A Paraíba possui um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo com pegadas de dinossauros e tudo. Que massa, né? Nunca foi não. Não sabia que tinha não. Pera, todo mundo pensou que foi dinossauros no Acre? Não? Vários outros aí. Mentira, é? Caraca, Pará é massa, né, velho? A Paraíba possui um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo com pegadas de dinossauros e tudo. Que massa, né? Nunca foi não. Não sabia que tinha não. Paraná, a Tesscatara... Isso não... Não. A arquitetura é bom demais, mas agora vamos fazer as viagens turísticas para seguir os espaços dos dinossauros. Alguém deve roubar a minha ideia desse vídeo agora mesmo e fazer esse tour pela Paraíba seguindo os lugares dos dinossauros. Tem as cataratas do Iguaçu, que é um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil. Olha aí, cara. Olha, eu quando estava viajando de carona, entrei de graça. Eu estava viajando de carona, aí peguei carona com o cara que ia para lá mesmo, que ia para dentro das cataratas. O cara estava vendendo gelato, tá ligado? E o cara tinha acesso lá. Aí falou, ó, tu me dá o dinheiro aí para comprar a minha erva e eu te deixo entrar lá de graça, mano. Aí ele me botou lá nas cataratas mesmo, velho. Então o cara ainda te cobrou que sacana, velho. Ah, mas a entrada lá era tipo uns 50 reais. Pernambuco é o estado do Luiz Gonzaga, que é o rei do Maranhão. Luiz Gonzaga é bom pra caramba, cara. É, o Nordeste é rico em futuro. Piauí tem o delta do Parnaíba, que é uma das paisagens mais bonitas do planeta Terra. Caraca, deixa eu ver aqui essa fotinha aqui. Caraca, que bonito mesmo, viu, velho. Caraca. Caraca, que massa. Pô, não sabia não, mano. Por que o Whindersson nunca fez a propaganda desse lugar ainda? Ô, mas realmente muito bonito, viu? Pensava que esse negócio aqui era só lá no Maranhão, né, que é o negócio lá do Maranhão. Rio de Janeiro tem o ponto turístico mais famoso do Brasil, que é o Cristo Redentor, que também é uma das sete maravilhas do mundo. Massa, tu já foi lá no Cristo Redentor, mano? Fui lá, fui uma vez só lá. Sim, massa lá, muito bonito, né, cara? Eu cheguei lá. Deixa o like se você já foi no Cristo Redentor e escreve no comentário se você ainda não, como eu, por exemplo. Que situação precisamos resolver? Eu achei ele pequeno, tu não achou, não? Não, eu achei massa, achei legal. Grande. Eu lembro do com o gul lá em cima, tá ligado? Aí parecia uma coisa gigantesca, né, cara? Sim. Aí quando eu cheguei lá eu falei, pô, é o Cristo Redentor, né? Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil. Caraca. Olá, olá. Também não? Rio Grande do Sul é a região do Brasil onde mais se faz churrasco. Isso é interessante porque o Brasil é o tipo de petróleo do churrasco, né? E é lá no Rio Grande do Sul onde mais se faz, né? E também o Rio Grande do Sul tem um ótimo churrasco, né, cara? A galera lá sabe fazer churrasco. Exatamente, exatamente. Enquanto isso, Rondônia é o maior exportador de carne vermelha do Brasil. Por essa é uma esperança. E do mundo, provavelmente. Porque Rondônia é na Amazônia. Rondônia? É, Rondônia. Então a galera desfantou lá pra ter estátua de boi lá. Exatamente. E Roraima é o estado mais indígena do Brasil. E também tem um monte de Roraima. Pô, mas o mais indígena, né, cara? Pensava que era o estado do Amazonas. Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil. No quarto trimestre de 2020 a taxa de desemprego em Santa Catarina foi de 5,3%. Olha aí, hein, cara? Legal. E São Paulo é a maior economia do Brasil. O estado de São Paulo é realmente, tipo, bem sinistro. Muita gente, todo mundo trabalha. São Paulo é onde chega as coisas primeiro, né? Ah, Starbucks chegou lá primeiro. Sim. Dunkin' Donuts, terraplanismo, é lá que chega primeiro. Sergipe é o menor estado brasileiro. E sua capital, Aracaju, foi declarada como a capital da qualidade de vida. E lá também tem a menor proporção de fumantes do Brasil. Caraca, que legal. Eu falo e repito. É estado saudável. Eu tenho um arrependimento de ter passado rapidão lá no Nordeste, cara. Devia ter ficado um mês em cada estado do Nordeste. Pois é, e a gente fica pensando que não vai ter nada, não vai ter nada. Olha o tanto de coisas que tem no Nordeste, cara. Não, estados todos diferentes lá no Nordeste. Eu já fiz essa viagem. Meia ano atrás já aconteceu essa coisa, né, comigo, quando eu visitei Pernambuco, Alagoas. várias pessoas me falaram que não tem tanta diferença se eles são pertinentes, se eles são parecidos, mas não é verdade. Eu imagino que quando você vai mais para mais estados nordestinos, mais coisas diferentes vai ter. Tocantins é o mais novo estado do Brasil. É. É o lugar mais legal que tem no Brasil. Tocantins é o mais novo estado do Brasil. E ele foi criado em 1988. É mais novo do que a mãe de muita gente aí, né? E também vale falar que também eles criaram a capital Palmas do zero, né, cara? É verdade, isso é verdade. Os caras que construíram justamente pela criação do Tocantins, do novo estado. E meus amigos, eu sei que cada estado do Brasil tem de melhor. Agora você não deixa de escrever nos comentários o que seria legal saber sobre o seu estado. Eu estou muito curiosa. E bora se encontrar no próximo vídeo. Escolha entre esses dois ou entre aqueles outros que eu deixei para vocês na descrição do vídeo. Beijo no coração, minha gente. Abraço, saúde, paz e alegria. Até próxima. Tchau, tchau.